No vídeo de hoje a gente vai abrir a toca dos mini coelhos, onde tivemos duas crias, a Lionhead e também a Minilope. As duas tiveram crias na mesma toca ou nesse mesmo buraco. E no vídeo de hoje a gente vai estar dando mais uma espiada. Nós vamos ver como que isso aconteceu. Quantos filhotes tiveram as duas coelhas juntos? Tudo isso nós vamos descobrir no vídeo de hoje e não perca! Olha só pessoal, quantos filhotes dessas duas ninhadas? Eu ainda não contei, mas olha só. Um, dois, três, quatro. Vai ter difícil de contar. Olha só esse daqui gente. Na cor chocolate. Eu vou ser bem breve que as duas mães estão ali ó. Dois aqui. Esses dois aqui na cor chocolate. Coisa mais linda. Dois cinza. Então olha só. Esse preto. E vamos devolver. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Seria o sete dessa ninhada. E ainda tem aqui seis. Sete. E mais seis. Gente. Na cor chocolate. Olha que coisa mais linda. Estou todo sujo. E olha. A mãe conseguiu abrir o buraco. E já está ali. Eu vou precisar devolver esses filhotes para a mãe. E olha lá. Ela entrou. Porque ela está querendo saber. Do paradeiro. O que está acontecendo aqui. Eu vou fechar essa toca. E vou mostrar para vocês. Como que eu vou fazer isso. Então pessoal. O vídeo de hoje. Foi somente para a gente descobrir. O que tinha. Dentro dessa toca. E nós descobrimos. Que tínhamos duas ninhadas realmente. Uma da Lionhead. E a outra. Da Minilope. Que são sete. E mais seis. E nós descobrimos também. Que tivemos. Filhotes. De coelhos. Na cor. Caramelo. E azul de viena. No próximo vídeo. A gente vai mostrar. Com mais detalhes. Como que está. A saúde. Desses filhotes. Agora que eu fiz. Uma nova tampa. Eu coloquei. Uma laje. Ali. A gente vai ver direitinho. No próximo vídeo. Por último. Um abraço. A cada um de vocês. Que segue o nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.